No último fim de semana, os atletas do projeto Meninos do Lago se tornaram as estrelas da terceira etapa do Campeonato Brasileiro de Canoagem e Slalo, realizado no canal de Itaipu. No total, a equipe terminou com 2.475 pontos. Essa etapa reuniu mais de 246 atletas em 260 embarcações. E falando ainda em canoagem, você sabia que para um atleta se preparar para a prova, existe uma preparação para conhecer os desafios do percurso e como fazer uma melhor prova? Nossa equipe foi acompanhar como funciona essa demonstração. Acompanhe! Quando chega no fim do dia de uma competição de canoagem aqui na pista do canal da Piracema, ela fica assim, vazia. E é neste momento que essas balizas que vocês estão vendo são alteradas e então um novo percurso nasce. Para ajudar os atletas a superarem esses novos obstáculos, é feita a demonstração da pista. A canoagem Slalo consiste no seguinte, é uma pista de 18 a 25 balizas e essa pista os atletas não sabem como vai ser no dia seguinte. Então tem uma pessoa que desenha a pista e coloca as balizas onde ela achar que é inconveniente. Então, para que os atletas tenham uma noção de qual linha d'água tomar durante o dia seguinte, o regulamento internacional faz com que uma pessoa ou dois atletas, às vezes até três, façam a demonstração. Para que os demais vejam, visualizem e façam a sua estratégia de prova para o dia seguinte. Na pista se vê apenas os novos obstáculos, as pedras que trazem uma dificuldade a mais aos atletas e é claro, muita água. De repente, lá vem o técnico espanhol. Em 2009 conquistou o terceiro lugar no Mundial. Com mais de 20 anos de experiência, ele desliza na água e faz o esporte parecer fácil. A baliza passa perto, mas toda a ginga deixa a dificuldade para trás. Ele sabe a responsabilidade que carrega. Afinal, esse público, formado pelas promessas da canoagem, acompanha cada movimento para descobrir o segredo e fazer bonito na hora da prova. Para ele dar uma noção de como é a pista, por causa que ele não pode praticar uma pista antes de fazer o dia de competição. Pode praticar as águas, como é, as corredeiras, mas nunca as balizas. Assim, com a demonstração, eles veem uma forma de fazer onde são os lugares que devem pegar mais atenção. Atleta e ao mesmo tempo técnico, Gustavo já conquistou 19 campeonatos brasileiros. E sabe bem a importância de acompanhar a demonstração da pista e como ela pode influenciar no resultado final. Essas demonstrações já te ajudaram, por exemplo, a mudar a sua tática e vencer uma competição? Com certeza. Às vezes você tem uma... você olha a pista antes da demonstração e está com a opinião formada sobre determinado trecho da pista, o setor. Você vai fazer de uma maneira e às vezes olha a pista, olha a demonstração e muda completamente o planejamento. Visando esse ciclo olímpico agora, Rio 2016, o Ministério do Esporte, o governo federal, o Comitê Olímpico Brasileiro, a própria Itaipu Binacional, estão muito preocupados que o Brasil tenha realmente resultados expressivos, não só na canoagem como em todas as modalidades. E o Ministério do Esporte tem visto como a canoagem um potencial de medalhas para os Jogos Olímpicos de 2016. Eles não estão errados nisso. Realmente, nós estamos vendo aqui, nessa terceira etapa da Copa Brasílica do Agisalo, que o Brasil está crescendo muito nessa modalidade. E isso graças ao apoio da Itaipu Binacional, graças ao apoio do governo federal e do próprio Comitê Olímpico Brasileiro. Mas enquanto 2016 ainda está longe, o jeito é ficar de olho em quem sabe e, aos poucos, descobrir o segredo de brincar na água. A bebida conhecida mundialmente como brasileira é, sem dúvida, a cachaça. Diferentes tipos conquistam o mercado do país e também internacionalmente. Afinal, ela é o principal ingrediente da nossa famosa caipirinha. Vamos conhecer como é feita a produção artesanal desse produto no alambique do seu piva, em Santa Terezinha de Itaipu. A água que passarinho não bebe está mais popular do que nunca. Segundo dados do Instituto Brasileiro da Cachaça, o IBRAC, o país possui 40 mil produtores da bebida, somando a capacidade de fabricação de 1 bilhão e 200 milhões de litros. A cachaça foi descoberta pelos escravos de engenho em meados do século XVI. Atualmente, a caninha guardente ou pinga, como é conhecida, é a bebida destilada mais consumida pelos brasileiros. Hoje, nós viemos conhecer a família piva, que sobrevive basicamente da fabricação artesanal da cachaça. O alambique da família piva fica localizado em Santa Terezinha de Itaipu, em uma propriedade de 48 hectares. O conhecimento da produção da cachaça existe há quase duas décadas. Mas a produção da água dente da família, como é conhecida, começou em 2001. O processo da cachaça começa de manhã com o corte da cana. A gente vem para a lavoura cortar a cana e, em seguida, a cana vem carregada na carretinha para ir para a sala de moagem. Isso todos os dias de manhã a gente faz o mesmo processo. Irmãos, filhos e sobrinhos participam ativamente na produção da bebida, que após a colheita vai para a moagem. É nessa etapa que é realizada a extração do caldo de cana. Seguindo as etapas, chega a hora da preparação do caldo, onde é realizada a decantação e a filtração do líquido. Durante a fermentação, ocorre a transformação dos açúcares do caldo em álcool pela ação das leveduras. Segundo Pedro, esse processo pode durar 24 horas. Chegamos na destilação. Essa etapa ocorre de forma artesanal em alambiques de cobre. O próximo passo é um envelhecimento. A cachaça é a única bebida destilada que pode ser envelhecida em diferentes tipos de barris. A família Piva produz dois tipos diferentes de aguardente. A branquinha e a amarela, curtida em madeira de cerne de pessegueiro. É que ela fica envelhecendo na madeira, daí ela pega a cor de amarelo, a cor da madeira. Feita com qualidade, a cachaça da família Piva é procurada por pessoas de toda a região e por viajantes. Seu Pedro Piva garante. 80% da cachaça produzida é vendida para pessoas que vão buscá-la na propriedade. A gente planta o soja e o milho também. Mas a atividade principal está sendo acachada. Bebida genuinamente brasileira. A marvada, como também é conhecida, deixou de ser bebida de boteco, ganhou copo especial e se tornou o terceiro destilado mais consumido no mundo. A marvada, assim, é que eu me atrapa, eu pego no copo e já dou meu saio. Eu chego nas verdes, dali não sai, a mim é meu friba, a mim é meu saio. E pegue papel e caneta na mão que o quadro Sabores Oeste também está chegando. A gente já volta. A gente já volta. A gente já volta. Obrigado.